Olá, seja todos bem-vindos. Confira agora as lives que temos para hoje, 29 de agosto e neste domingo, 30 de agosto. Lembra se faltou alguma live e atualize nos comentários. E se você está chegando agora, já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica atualizado sobre lives, shows ao vivo, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais. Chega de enrolação e vamos para as lives de hoje. No YouTube tem Barretos para sempre, às 18h. Confira as atrações. Felipe Araújo Gustavo Lima Edson e Hudson Mato Grosso e Matias Rio Negro e Solimões E também no YouTube, Luan estilizado às 16h com participações. R Freitas Busca Pé Rei de Ouro Tarcísio do Acordeon E a live Wesley Safadão e Bruni Marrone Live Adiada Em breve divulgaremos nova data E a live para Lamas do Sucesso Comentem qual o melhor live de hoje E também tem a live hoje no YouTube Encontro das Sofonas às 14h com Nathan Vinícius Ranieri Gomes Luca Béis Felipe Santos Fabiano Guimarães e muito mais E também tem a live às 16h Mara Pavanelli e Laona Mara Pavanelli e Laona Às 16h Também no YouTube tem a live Maior São João do Mundo Solidário às 18h com várias atrações E a live Gordinho Safado e Wellington Gordinho E a live na praia com Isaac Isaac, Kelly Silva, Alberto Bacana e outras atrações E no YouTube também ainda Festival da Música Em prol Rafaela Ribeiro às 14h Vamos para as lives deste domingo 30 do 8 Neste domingo tem a live Maria Cecília e Rodolfo Às 15h No YouTube E no Instagram tem a live Tereza Cristina Às 20h Essas são as lives da semana deste fim de semana 29 e 30 de agosto Lembrando se faltou alguma live atualize nos comentários Se inscreva-se no nosso canal E deixe o like Aqui você fica atualizado sobre lives diárias, lives semanal Shows ao vivo, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e INSS Tudo em primeira mão estaremos divulgando aqui Se inscreva-se e deixe o like para fortalecer o nosso canal E você receber a notificação Obrigado a todos Tchau 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 Tchau